Abílio Sousa Entrevista 2. O rigor do pormenor Reticências Com Abílio Sousa Olá gente, boa, não estavam à espera de me ouvir, mas cá estou eu a falar A falar para apresentar Abílio, esse grande homem é Abílio, Abílio Sousa Que está no campo da luz Abílio Estás-me a ouvir? Responda-se, estás a ouvir em missão É tua, Abílio Estamos aqui diretamente no balneário dos jogadores O Benfica, onde os jogadores estão bastante, digamos, animados E temos aqui o Sr. Presidente, vai dizer umas palavras aos jogadores Escutem, vamos passar agora Calma, 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 tenham calma Por favor, é o primeiro jogo Eu trago os cheques mais daqui um bocado Calma, por favor Foram os próprios treinadores, agora temos aqui Vamos aqui entrevistar Já será possível agora Que há uma política de falar português nos balneários Todos os jogadores falam português corretamente Agora temos aqui Aiken, Aiken, podemos falar em português? Não haverá problema, diga uma coisa Este jogo para si, o primeiro jogo no campeonato português, assemelha-se difícil? Aiken, o segundo jogo no campeonato português Ah, estou a ver, estou a ver que está cá há pouco tempo Ainda não foi às lições todas, tudo bem Agora temos aqui outro jogador, Konobo Oh, Konobo, chegas aqui se faz favor que esteja para a televisão? Segundo-me logo Diz-me lá, estás nervoso ou estás bem para jogar? Aí, Benfica, não pagar Não pagar, cheque, cheque, não garantia, não garantia Ah, sim, parece que Konobo nos disse que está à espera do jogo Que está um pouco nervoso, mas que está tudo bem Não haverá problemas em princípio Ora, temos aqui, agora pensa desta vez O João Pinto, o João Pinto Primeiro jogo do campeonato, está preparado, como é que é? Está a contar que as arbitragens sejam boas? Epá, quanto ao árbitro Epá, espera que o do árbitro, quer dizer, não venha logo para aqui roubar no primeiro jogo Senão isto, epá, quer dizer, se isto começa assim nesta Isto não vai levar a lá nenhum, isto só leva, não sei se estás a ver, percebes? Está aí, pronto, vamos lá ver Pede tudo, corra bem, senão, com a entrevista possível aqui nos Balneários do Benfica Abílio Souza, despede-se aqui da Catedral da Luz Fantástica, Abílio, Abílio está aqui, está ali Tanto está cá em baixo como lá em cima, lá em cima no Norte Norte, força representativa Norte, Abílio, Abílio, estás no Norte, estás-me a ouvir, Abílio Nesta tua entrevista, Abílio, estou sim, senhora Correto e afirmativo Ora, estamos aqui na Cidade Embícta para entrevistar o nosso grande presidente Desta grande instituição Boa tarde, senhor presidente, como está? Boa tarde, então você que é o tal Abílio Souza Já tinha ouvido falar de si, penso eu Sim, sim, pensou muito bem, sou eu próprio Estou aqui para o entrevistar, no que for possível Por exemplo, posso-lhe começar por perguntar Por esse melhor marcador, o Jardel, o grande botador Mais conhecido pelo Jardas Diga antes, cabeçador Aquele homem já marcou mais golos Que outro qualquer jogador Que joga numa equipe da Cidade dos Mouros Digo eu Tu sim, é o próprio Ô Jorge Coroa O que é? Como? O tempo nas Caraíbas está maravilhoso Mas está-me a agradecer, porquê? Não compreendo Tenha cuidado, tenha cuidado Que os Mouros escutam tudo E goza as suas férias descansado Muito obrigado eu, muito obrigado eu Ora, podemos então continuar? Falando do Jardel Foi difícil mantê-lo por cá Parece que ele queria jogar para outras bandas E desde a pergunta também Os jogadores novos contrataram alguns para o vosso plantel? Deixe-me dizer-lhe que mantivemos o Jardel De sua e livre vontade na equipa E sem qualquer aliciamento monetário Digo eu E se quer saber Todos os jogadores que comprámos Para reforçar a equipa de futebol Desta grande força Foram todos pagos com cheques sujeitos A tratamento capilar Quer dizer Não são carecas Suponho eu Com certeza, sim senhor A última pergunta Acho que este ano A Equipe da Luz Vai superar a sua equipa? Como? Você não se desgraça Não me fala dessa instituição Que tem um presidente Que nunca me foi apresentado Eu só espero que esse senhor Que está à beira do precipício Dê um grão de passe em frente Ao meu desejo Digo eu Didi, Didi Meu dragãozinho de estimação Bem cá Farei Já está Cá está Cíça Gostica Querem lá ver esta Ufa ufa Pôs-se o perigo Que este Abílio Corre 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 De comboio Já a caminho De Lisboa E nem Nem assim Perde Tempo Pega no seu celular E faz uma chamada Uma chamada No mínimo Curiosa Estás sim Gabriel Estás bem Desculpe Não estou A reconhecer Tal voz Sou eu Abílio pá Abílio Só já lembras Sim sim Agora sim Perfeitamente Abílio Com seu metro e oitenta e cinco Jogou nos juniors Do rugby Do bolensos Na época Oitenta e nove Noventa Lembro perfeitamente Pela esquerda Magnífica rotação Desancas Lembro perfeitamente Como está Tenho passado bem Estou bem obrigado pá Olha Estava aqui a lembrar Venha aqui a caminho De Lisboa Estou-te a ligar Para pedir um favorzinho Queria que tu me dissesse Aqui uma frase Para o meu programa Para as minhas entrevistas Faz-me esse favorzinho Oh Gabriel Com certeza Abílio Será De bom grado O que farei É de favor A um grande A grande amigo Diz-me Então faz-me um favorzinho Diz-se que ouves Aqui o Abílio Souza Nas entrevistas Nos gerações Ok Ok Então Cá vai Tanto Olá a todos Eu sou Gabriel Da bola E tanto na vida Como no desporto Que é uma paixão para mim Eu escuto Abílio Sousa Aqui Nos gerações Abílio Sousa Entrevista Dois pontos O rigor do pormenor Reticência Com Abílio Sousa Telefóinor 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 Telefóinor